Olá, eu sou o Mardin e estou aqui para falar para vocês sobre o elástico de classe 3. Qual é a função do elástico de classe 3? Retruir todos os dentes inferiores e protruir todos os dentes superiores para a correção de uma mordida cruzada anterior numa classe 3. O detalhe do elástico de classe 3 é que ele pode ser usado desde o princípio do tratamento e a intenção é justamente fazer esse movimento com os dentes. Ele vai ser apoiado no primeiro ou segundo molar superior até o canino inferior. No caso de uma classe 3 com apinhamento anterior inferior, no primeiro fio eu já coloco o elástico do segundo molar ou do primeiro molar até o canino com a intenção justamente de distalizar esses caninos e conseguir espaço para nivelar os dentes anteriores. Muito bem, vamos lá, vou mostrar para vocês. Muito bem, o elástico de classe 3 vai ser colocado do segundo ou do primeiro molar até o canino inferior. Assim, o elástico é o elástico 516 médio da Morelli. Pode ser colocado também do primeiro molar superior até o canino inferior. E aí, à medida que o paciente mastiga, fala, ele vai ativar esse elástico trazendo todos os dentes inferiores para distal e todos os dentes superiores para mesial. Um fato frequente na classe 3, por causa da língua possuir uma postura baixa, é uma mordida aberta anterior. Eu preciso colocar um impedimento para a língua e vou colocar o elástico de classe 3 com o componente de fechamento de mordida, que vai sair do segundo molar superior, passar pelo gancho do canino inferior e terminar no gancho do canino superior. O elástico de classe 3 com o componente de fechamento de mordida vai sair do elástico 516 médio da Morelli, repetindo, vai sair do segundo ou do primeiro molar superior, passar pelo gancho do canino inferior e terminar no gancho do canino superior. Ao mesmo tempo que ele retrui os dentes inferiores e protrui os dentes superiores, ele consegue uma boa sobremordida. Posso sair do segundo molar ou posso sair do primeiro molar. Dependendo se eu quero um componente maior de classe 3 ou um componente maior de fechamento da mordida na anterior. Está aí o elástico de classe 3 com o componente de fechamento de mordida, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês em muitos casos no consultório. Muito obrigado, espero vocês na próxima dica.